Treinando, está chegando aqui um jogador que o torcedor já conhece, já esteve aqui em 2011. Volante Davi, a expectativa é voltando aqui para o CP, sinal que a coisa ficou boa aqui para você. Um abraço a você, seja bem-vindo de novo. Com certeza, a gente volta onde a gente é bem recebido, a gente procura fazer um bom trabalho e deixar as portas abertas. E foi onde eu deixei as portas abertas e de volta ao CP, situação diferente, quando eu passei aqui era a primeira divisão. Mas eu acho que o projeto é um projeto inovador, um projeto onde busca a primeira classificação para a gente subir. E eu acho que tem tudo para dar certo aí. Bom, Davi veio para cá em 2011 com o pessoal de Toledo, é isso, né? Não, eu vim do Cianorte, eu tinha acabado de sair do Cianorte e aí eu vim para cá com o conhecimento com o Rogério Perrô. Em 2011, de lá para cá, você esteve aonde? Em 2012, eu esteve o gauchão pela Ubra e em 2012, segundo semestre e primeiro semestre, eu passei pelo Velo Clube, onde eu fui sempre na lista da Copa São Paulo. E agora eu voltei ao Cianorte recentemente, faz dois anos lá e agora estou de volta ao CP. Legal, o torcedor já conhece bastante você, né? Ah, com certeza, eu acho que já conhecendo, a gente promete aí empenho e dedicação para levar ao CP onde merece que é a primeira divisão. Muita raça, muita vontade e esse é de Bavi, né? Não, com certeza, isso aí não vai faltar tanto de mim quanto do mesmo. Com sorte para você, seja bem-vindo mais uma vez. Tá ok, obrigado.